Não vai dar certo, tá tudo coberto de neve. Não, quando a gente chegar, vai, tá tudo derretido. Onde você vai? Tomar. Por que a gente tá acordada? Insônia. Vem ver isso aqui. Pensei em ir pra casa via Helensburg. Tomara que dê pra chegar em falsaria amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas a Elie tá viva. É. Tá tudo bem? Tem que estar. Não tô com a menor vontade de passar de novo por Indá. Você devia estar preocupada com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já. Mas olha só. Eu tava pensando por uma araxique da cidade. Vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah. Vai achar seu próprio presente. Como você tá? Tô bem. Elie. Tô bem. Fala e eu posso voltar a me ajudar. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você é bobão. Tá certo. Então eu digo. Que certos amigos não tem jeito. Melhor? Melhor assim. Merda. Gente. Gente. Levanta. Mãos pra cima, senão eu atiro nele também. Não faz isso, Elie. Sai daqui. Levanta agora. Cala a boca. Merda. Larga a arma. Merda. Não. Não. Eu sei porque você é mal do Johnny. Ele fez o que ele fez. E mesmo caso não deixe a curião do Johnny que você. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixei vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Não. Deixei.